Música Ele mexeu comigo O que aconteceu é que eu saí O que aconteceu é que ele mexeu com o meu Eu sou a indústria, eu tenho noção Você mexeu com a educação Eu sou a indústria, eu sou a indústria Hoje vem a indústria, eu sou a indústria Eu sou a indústria, eu sou a indústria